Música Super segundo bloco do programa Continuando a falar sobre eventos aqui na cidade de Blumenau A gente falou na semana passada com o nosso Murilo Benini Presidente do Convention Visitor Biro E vamos explanar um pouco sobre isso Para isso eu trouxe uma pessoa ligada completamente aos eventos de Blumenau Ligado também ao Convention Biro Que é o Valmiz Lanete Que é diretor financeiro desse importante órgão aqui da cidade Mas também é diretor executivo Num dos melhores pontos da cidade O Empório Vila Germânica Valmir, brigadão por estar no programa Valeu Queria saber assim, antes de a gente falar sobre o Convention A gente está realmente querendo colocar para a população E para os empresários a importância do Convention Visitor Biro Queria que se faça um pouquinho aí desse Empório Vila Germânica Que está se destacando Parece matérias muito na televisão Que o pessoal está indo muito para lá Acho que revitalizou Essa era a intenção quando você iniciou esse processo com o teu pessoal? O Empório esse ano completou cinco anos E dentro dessa proposta inicial de mexer ou revitalizar A parte do receptivo do turismo de Blumenau Sempre se pensou em um momento transformar a Vila Germânica Numa referência turística Dizer para ti que já sonhávamos com cinco anos Ter esse processo realizado Que é incrível, né? É, não Claro que queríamos Mas não sonhávamos tão rápido Desde o primeiro momento Sempre dissemos que Queríamos um ambiente forte para o turismo Mas que também precisava ser forte para o Blumenauense A gente tem trabalhado nesses cinco anos Que estamos à frente do Empório E que desde que foi construído aquele projeto E desde que ampliamos a parceria com o poder público Sonhar com isso Algumas ações contribuem muito, né? Eu acredito que a parceria público-privada Ela é muito latente na Vila Germânica Porque o empresariado acreditou, investiu Não falo só de quem construiu o Empório Mas também dos lojistas que estão lá Dos lojistas que acreditaram no projeto Que locaram salas Que levaram seus estabelecimentos para lá E também do poder público Mas o poder público que você fala Entrou com que parte? Foi a construção? Como é que foi essa viabilização aí? A concessão Na verdade é tudo que está ali na parte de lojas Hoje são 25 associados De uma entidade que nós criamos lá dentro 25? 25 associados Quanto tempo de concessão? A nossa concessão é 20 anos 20 anos Então temos aí um período bom pela frente Quanto mais 15 ainda Para fazer de fato E é o grande sonho Ser a grande referência turística do Vale Europeu E os lojistas estão se mantendo? Houve mudanças? Isso é normal? Houve mudança? Você está mantendo a mesma Houve uma troca Alguns não entenderam o modelo Ou alguns não acreditaram no modelo O fato é que nós sempre dissemos Que nós precisávamos mexer no mix Mexer na condição de variedade de opções Para quem visita Seja Blumenauense, seja turista Nós tínhamos um volume razoável de lojas Vendendo todas o mesmo produto E hoje a gente percebeu que tem opção Então quem for a Vila Germânica Quem for ao Emporio Vila Germânica Vai poder comprar Desde um simples imã de geladeira Até fazer um jantar Ou receber uma visita Um jantar típico Amplamente regado por excelentes cervejas Pois é, mas pessoal para entender bem o Emporio Vila Germânica Diz uma coisa Existe o conglomerado do meio ali Aquele é o Emporio ou compreende todas as lojas laterais e restaurantes também? O Emporio é a construção central Então nós dividimos aquela parte lá em três nichos Então a parte externa lá das lojas laterais corresponde ao que? A parte anexo aos setores, aos pavilhões Ela ainda pertence e a locação é Vila Germânica São editais de cinco em cinco anos O Emporio é aquele vão central E a construção da frente Ligada a um Bertstein É do restaurante Parque de Vila Germânica Bom, e nesse contexto O que nós falamos do Emporio O Emporio é um dos associados do Convention Visitor Bilô de Blumenau Aliás, Blumenau não Vale Europeu, né? Vale Europeu Que você falasse um pouquinho sobre essa Sobre esse Por que o empresário tem que estar focado E tem que estar junto ao Convention Bilô? Através da nossa associação E dos lojistas Nós desde o começo acreditamos Na ideia do Convention O que é preciso é, fecha bem Se você ganha com turismo Interessante estar focado dentro do Convention Mas todo mundo ganha com turismo Seguindo a linha de raciocínio Já colocada pelo nosso presidente no último programa, Júlio A entidade Convention Que é uma entidade mundial E que nas grandes cidades O turismo é muito forte E é coordenado por entidades como o Convention Você vai a Orlando Você vai a Nova Iorque Você vai a Santos Você vai a Curitiba O Convention é muito forte E faz com que o turismo se organize O trade turístico As entidades envolvidas As empresas envolvidas Se organizam via Convention Para buscar Captar novos eventos E também Para organizar a recepção do turista Porque não adianta você Captar um bom evento Trazer para cá E a cidade está preparada para receber Então é proposta do nosso Convention O nosso Convention Que é uma entidade regional Sem fins lucrativos Dicas de passagem Todos nós diretores que estamos lá Somos voluntários E você envolvido em um impório Vira-Germana Que efetivamente vive do turismo Você acha que muitos empresários Que também vivem nisso Não estão sendo associados Do nosso Convention E qual a mensagem para dar para as pessoas? Eu acredito que é desinformação Tanto é que dentro da nossa proposta Da atual diretoria Que completou um ano agora Nós elegemos alguns momentos O primeiro momento Era organizar um pouco a casa Dar uma condição de trabalho para ela Deixaram mais dinâmica Menos travada Menos engessada Mais leve de se operar E menos dependente Hoje ela se ajustou financeiramente Hoje ela vem num crescente Tem uma diretoria bastante participativa Hoje nós nos reunimos quinzenalmente São praticamente duas horas de trabalho Quinzenalmente Onde vamos para lá E discutimos E debatemos E criamos novas alternativas Além das horas Que cada um dedica Na visita Na relação Eu com o financeiro Praticamente todos os dias Passam no Convention Para ver como é que as coisas estão Para discutir alguma coisa Então cada diretor tem a sua atividade Primeiro obviamente na sua empresa Mas envolvida com o Convention Com relação a participação Maior da comunidade Eu vejo que ela é ainda pequena Por desconhecer À medida que eu percebi A importância dessa entidade Ela como principal Agente de captação de eventos Para a nossa cidade Evento que traz recurso Nós podemos exemplificar Grandes eventos Trazidos pelo Convention Como aí recentemente Os Jogos Universitários O presidente até falou sobre esses eventos Exato Agora um dos mais recentes No final do ano passado O encontro nacional Dos bodes do asfalto Que trouxe 2 mil motos para a cidade De México Toda a região Que lotou a rede hoteleira Que movimentou A rede de restaurantes A rede de serviços Porque não é só o hotel E o restaurante Esse pessoal abasteceu Esse pessoal levou o souvenir Esse pessoal andou de táxi Ele usou os serviços Esse serviço Ou esse produto que ele consumiu Ele tem que ser reposto Então no dia seguinte A empresa tem que comprar Mais uma camiseta Então gerou A fábrica Precisou produzir A hora que a fábrica Precisou produzir Ela gerou um novo salário Esse funcionário Que trabalhou nessa fábrica Para fazer uma camiseta Um souvenir Ele vai consumir No bairro que ele está morando Então ela fomenta a economia Então o turismo Faz com que a economia gire E faz com que nós possamos Imaginar Recuperar um pouco Dos eventos Eventualmente que a gente tenha perdido Em termos do texto E a proposta do convention É que a gente possa Resgatar novos eventos Trazer para cá novos eventos Eventos de generância É claro Dentro de uma proposta De fazer Um bom Trazer para iluminar Um bom volume De pequenos eventos Que hoje na maioria Dos eventos que acontecem no Brasil 90% são pequenos e médios eventos 90% E a tendência que se acha Para a movimentação É essa busca A captação que o convention Faz De eventos Nós tínhamos um problema De sete convenções Eu acredito que a mobilização Que fizemos agora O convention Lidera um movimento Para que nós tenhamos Logo um centro de convenções De pequenos e médios eventos E também começa a liderar Agora um outro movimento Para que a gente se prepare Enquanto visitos Porque tem o turista Que vem para cá Não só no evento É o turista Que passa no dia a dia Se tu for na Vila Germânica Agora Provavelmente vai encontrar lá No mínimo 30 famílias Visitando a Vila Germânica Estar lá Para gravar Tive essa constatuação Então A Vila Germânica O Blumenauense A cidade atrai turistas Como é que foi Essa visita de pessoas De outros países Para o Bia Vila A Copa do Mundo Foi uma grata surpresa A nossa casa Ela é relativamente pequena São 160 lugares Então Não fizemos grandes ações Mas Todos os dias Nós recebemos Turistas estrangeiros Todos os dias De todas as nacionalidades De vários países De ver na realidade Como repercute Falou que não repercutia Aqui na nossa região Reflete Eu tive a presença Hoje mesmo De ter Não sei Tem países Que já terminou a Copa Para eles Mas eles estão no Brasil ainda Tem australiano no Brasil ainda Tem chileno no Brasil ainda Tem inglês no Brasil Tem italiano E eles Pô Eu vim para ver a Copa Meu país não Deu sequência Ele já gastou a passagem Ele vai conhecer a região E a nossa região Blumenau é uma grife O Vale Europeu é uma grife O que a gente precisa É acreditar um pouco mais nisso Enquanto entidade E enquanto empresa Profissionalização E acreditar mais no projeto Então Para finalizar Quer dizer O Convection é uma ótima opção Para os empresários Ligados à área Para Hoje em dia Uma mensalidade do Convection É variável É impossível de pagar A mensalidade hoje É entre 70 e 100 reais 120 reais Para apoiar todo esse mundo É uma entidade Sem fins lucrativos É essa entidade Que sustenta A nossa capacitação de eventos E a gente tem que parar De pedir que o governo Faça isso O governo tem que focar Em cuidar da educação Cuidar da segurança Cuidar da saúde do povo Turismo Nós temos que fazer Empresário Temos mais de 30 mil Empresas em Blumenau Acreditem na proposta Do Convection E nós vamos fazer De fato Blumenau uma cidade forte No turismo Legal demais Está aí a proposta Do programa Essa na verdade De difusão Dada do nome Turismo E o Valmir É um dos Não só ícone Nesse sentido De estar com o restaurante Está sempre super privilegiado É o Bia Vila Lá do Emporio Mas também Como diretor financeiro Dessa nova diretoria Do Convection Vistor Vale Europeu Obrigado por estar aqui No programa Obrigado por tirar Um tempo lá De sair um pouquinho Dos estrangeiros Eu vim aqui no programa Fica o convite Blumenau precisa De cada um de vocês Empresário Que depende do turismo E quem quiser Dar uma passada No Bia Vila Eu tomo um chupinho Fica o convite O jogo eu vivo Todos os dias E 320 rotas de cerveja Legal Tem uma super dica Ali na Vila Germânica Primeiro restaurante No começo Do Emporio Vila Germânica Bom, Mides Anete Que é diretor Executivo Do Emporio E diretor financeiro Do Convection Vila Muito obrigado Pessoal Um super beijo Para você Uma grande semana Com muita saúde E eu volto semana que vem Com mais um programa Turismo Eventos Super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto